Distribuição Swain Filmes Ninguém segura essa garota Mas eu sei que está lá Eu posso sentir tudo em todo Ever since the day we met The day we met And I can hear the thunder Sounding right above my head So I'll sing in the rain instead Sounding right above my head Versão Brasileira Central Se eu quero ser modelo Eu não posso ficar aqui em Minden Ei, escuta Você sabe que eu volto daqui a seis meses Aí a gente vai casar O ônibus sai agora Última chamada Kate Eu te amo Eu te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais que tudo Três meses depois Tudo o que precisa para começar a sua vida Kate Kate, deixa eu te perguntar uma coisa Quer ser meu par no dia dos namorados? Sabe que eu sou uma mulher comprometida Qual é? O Billy O Billy está fora há três meses E a Marianne ali? Ouvi falar que ela é gamada em você Me abrace Acho que um dia ela vai ser uma mulher muito bonita Tudo bem, senhora de characters Sim, senhor Este é o nosso pequeno plano Amigos e família Só assine seu nome aqui Ei, vovô Por que não falar ao senhor characters sobre o plano qualquer hora, qualquer lugar? Essa é uma ótima ideia Maravilha Parece bom pra mim Sem taxa de surpresa Deixa eu ver Pode me dar uma mão ou uma bota? Obrigado, muito obrigado Tudo bem, ela não é ótima Ah, eu te garanto Eu te digo Se não fosse por ela, este lugar seria como um chiqueiro Seja o meu par Seja o meu par Eu amo o ursamente Sabe, é o primeiro dia dos namorados que passamos separados em 15 anos Ele é sempre tão romântico Falando de dia dos namorados É bem, eu tenho uma pequena surpresa aqui Ah, vovô Você pode sair neste fim de semana Escape Vá para Nova York Veja o belo Billy o surpreendendo no dia dos namorados Também eu te arranjei este telefone O número da prima Hayley está atrás Você esculpiu muito bem, vovô Não consegui entender como programar o maldito telefone Sabe, sua prima Hayley está trabalhando lá em Nova York Vovô, você é o melhor Muito obrigada De nada, quase esqueci No caso de ficar nervosa, querida Obrigada, vovô Eu vou dormir numa cidade que nunca dorme Espero que tenha uma cama E você divirta-se por lá Essa é a minha primeira vez aqui em Nova York Eu acabei de ficar noiva E estou vindo para surpreender meu noivo Ele é modelo Ele é muito bonito Olha o que eu fiz para ele Fiz a caminho daqui Eu estou tagarelando como um filhote Então por que você não me fala um pouco sobre você, senhor Nebola Nenabala Renani Nenani Ani? Eu sabia Billy Billy O que? Oi? Oi. Hum. 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 O quê? Você? O quê? Não! Droga! Ei! 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 Oi, querida! Oi! Quem é ela? Quem? Ela? Eu não sei quem é ela. Sou eu, Afrodite. Eu conheci você ontem à noite. Escuta, eu posso explicar, tá bom? Vem aqui, deixa eu explicar. Cuidado! Cuidado com os meus dedos, tá bom? Eu estou numa campanha enorme da Lubriderm na semana que vem. É um modelo de mão? Como pude fazer isso comigo? Tudo mudou aqui pra mim. Eu sou o Billy, agora 2.0. É como se antes eu fosse uma águia, e agora eu desabrochei em uma... Águia maior. Isso nem faz sentido. Faz sim. Grande águia, grande pequena águia. Tá vendo? A Afrodite entende. Porque a Afrodite é uma mulher independente. Ela é uma mulher da metrópole. Esse é o tipo de mulher que eu preciso na minha vida agora. Não é minha culpa que você não conseguiu nada além de ser minha namorada. Eu sinto muito. Você não tem mais que se preocupar sobre isso. Kate. Só espera. Kate, querida. Escuta. Se importa em devolver a aliança? Pega. Pega. Não. Essa não. Não. Pega. Coisa idiota. Obrigada. Ei. 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 Dona. Ei. 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 Cuidado! Cuidado você, moça! Zips e entregas. Hayley? Obrigada, senhor. É a Kate. Oi, Kentinha. Meu Deus, minha mãe falou que você ia ligar. Você está na cidade? A gente tem que sair. Na verdade, eu estou meio encrencada. Eu... Eu posso ficar com você? Claro, com certeza. Eu tenho um ensaio, mas o zelador te deixa entrar. Segure a descarga ou... Eu tenho um ensaio. Feliz dia dos namorados. Ou não. Peguei ele na cama com uma stripper safada. Safada? O que é isso? Um desenho infantil? Fala, piranha. Fala, fala. Ele é um tremendo idiota. Quer dizer... E pensar que ele teve a coragem de dizer que eu sou muito dependente. Eu. O Billy é um idiota desprezível. Nunca gostei dele. Devia ter falado. Eu sinto muito. Olha, você não devia nem se importar. Mas eu nunca fiquei sem ele. O vovô vai ficar tão arrasado. O que eu vou dizer a ele quando for para casa? Não vá para casa. O que quer dizer? Toda a sua vida. Você tem sido a namorada do Billy. Ou Kate, a namorada do Billy. Talvez seja a hora de começar a pensar sobre si mesma. Você podia ficar aqui. Dorme aqui no sofá. O que é que você tem a perder? Eu não sei, não. Ah, vamos. Seria como aquele verão que eu fui lá para ficar com vocês. Lembra? Quando meu pai foi para a prisão, foi tão legal. Eu podia usar um pouco de Mindy aqui em Nova York. Tá bom. Isso vai ser ótimo. Levanta, levanta, levanta. Acorda, acorda, acorda. Eu estou de pé. Eu estou de pé. Eu consegui uma audição em Cats. Eu amo Cats. É uma nova versão não musical. O Teatro Káfica Off Broadway. Eu estou tentando o papel do cachorro. Boa sorte. Olha, eu devia explicar. Eu preciso de você para me substituir no meu emprego diurno. Aqui tem tudo o que você precisa saber. Mas o que quer que faça? Não deixe minha bicicleta na rua. Obrigada. Bicicleta. Bicicleta? Ela não podia ser uma garçonete. Consegui. Eu posso fazer isso. Com licença, desculpe. Cuidado. Aqui é Connolly, Connolly. Lá embaixo. Cuidado aí, moça. Tudo bem aí embaixo? É um capacete bonitinho. A Barbie quer de volta? A maioria dos caras já teria me ajudado. Ah, é. Desculpa. Pronto. Você tá bem? Ah, peraí. Não mexa, não mexa. Segura. Eu vou fazer uma coisinha aqui, tá? Só pensamentos positivos. Desculpa. Tá melhor, né? É. O que fez? Ah, eu conheço o Shiatsu. Eu tive um companheiro de quarto japonês na faculdade. Peraí, eu te dou uma força. Na sua bicicleta. Obrigada. Oh, com licença, moça. É habitual para o paciente pagar o jantar por um especialista em Shiatsu. É como uma velha tradição japonesa. Obrigada pela ajuda. Mas eu não saio com quem eu conheço em buracos. Nem eu. Quer dizer, a gente já tem alguma coisa em comum. Isso podia ser uma grande oportunidade pra você. A propósito, meu nome é Ben. Boa tentativa, Ben. Eu podia ter feito melhor que isso. Eu tenho uma... Pelo amor. Não está vendo? Não! Que maldito está acontecendo ali. Isso é constrangedor Isso é ótimo Obrigado por trazer aqui De nada Certo, estou contente de te ver por aqui Oi Oi Eu trouxe isso para... Desculpe, o Sr. Connelly Eu vou chamá-lo Obrigada Escreitário do Sr. Connelly Ah, tá, mande-o direto, Marcos É, ele ficou de me entregar ainda Hum, senhor, lá vem problema Com licença Oi, Betty Eu quero falar com o Richard Ah, é, em relativa a quê? Bom, ele me tirou do negócio da Marina E quero que reconsidere Ora, ora, querida Eu sou vice-presidente dessa companhia Eu tenho o direito de falar com o Richard O vice-presidente é o número dois Eu obedeço ao número um Mas eu sei o que vai deixar você feliz Que tal um biscoitinho? Uh, alguém bancou a estabanada E agora está querendo bancar a espertinha Eu desprezo você Retire as suas patas de mim Como está todo mundo hoje? Gostei da gravata Obrigado Também gostei dos seus tubos E aí, como foi com o Richard? Não foi com a vovó Zona Bem no meio do meu caminho Como ele ousa me tirar do negócio? Bom, eu podia tirá-lo deste mundo Empurrar ele bem em frente Seja realista, ele nunca pegou um metrô Em toda a sua vida É, isso é verdade Se pelo menos a diretoria Soubesse da negligência dele No negócio da marina Eles o despediriam E eu ficaria com o lugar dele Bom, nós precisamos conseguir Algumas informações internas E o expor Mas como? Como podemos conseguir qualquer coisa? Com aquele cão de guarda ao redor Ela é o problema Ela é o nosso obstáculo Eu posso removê-la Eu sei que ela toma o metrô Eu podia facilmente a empurrar Eu provavelmente teria que Arrumar um amigo Para ajudar a empurrá-la Porque ela é grande Ninguém precisa morrer Tá Se a gente pudesse se livrar dela É Consegui alguém que possamos manipular Manipular Queimar o filme dele Sim Aí eu vou ser presidente Sim, você seria Adeus, pessoal Desculpa, com licença Opa, eu preciso ir Ah, meu Deus O que é isso? Meu sapato Olha o que você fez Sua besta Peituda do mal Eu sinto muito Eu preciso de um removedor De manchas agora O que você é? Alguma idiota? Essa companhia nunca mais Vai usar os seus serviços Não, não, não Olha, eu estou substituindo A minha prima Hailey Este não é meu emprego Eu não tenho trabalho em Nova York Eu nem moro em Nova York Eu não tenho nenhuma ideia Do que eu estou fazendo aqui Não, você não sabe O que está fazendo aqui Sua loira maluca Portadora de cabeça oca Espera um pouquinho Você já almoçou? Ah, tapas Que medo Pensei que estava me levando Para um bar de pancadaria É, tapas São aperitivos Administrado por espanhóis Espanhóis Bom, eu estou tão animada Saúde para... Ah, sim Sim Ok, qual é o seu nome? Mesmo, querida Kate Certo, aqui vai um brinde para você Kate Estamos tão animados Porque você veio almoçar com a gente Sabe, pode remover o equipamento, querida Não há mais ameaça de acidentes Desculpa pelo seu sapato hoje cedo Eu não esperava que me chamasse de idiota Mas isso era apenas um teste Um teste? Sim Era um teste para ver se você sobreviveria em um ambiente corporativo cruel Eu faço isso com o Fred o tempo todo É, você se chama Fago Ela está me afagando Por que você... Por que você queria me testar? Você não é daqui, não é mesmo, Casey? Kate Eu sou de uma cidade pequena, Minden Eu sabia Está vendo? Porque nós, meninas da cidade pequena Podemos sentir umas às outras Sim, nós podemos Cidade pequena, onde? Oh, I'm... I'm... New... Sat... É o... Master... Berg Sim I'm titles New Satan sarà Nossa Os punk I'm ohio É uma ótima vila É É em cima de... Tão bonitinha É um contado Tipo floresta Sabe, eu me vejo em você Sim E eu acho que você merece uma chance Oh! Espere um pouco, espere um pouco Eu acho que estou tendo uma brilhante ideia. Vão de cérebro. Eu senti o cheiro. Que tal um cargo na Connelly e Connelly? Brilhante. Um emprego? Não, eu tenho que voltar para casa. Não seja ridícula. Eu reconheço um desejo em você. Um desejo por independência. Um desejo de ficar por conta própria. De tomar conta da sua vida. Controla-la. Eu quero cultivar esse desejo em você. O que você diz, Josia? Kate. O que você diz? Parece uma grande ideia. Sim! Certo. Então está fechado. Desculpa. O vovô disse que isso me elogiou ao cozinheiro. O vovô diz? Oi, eu estou tentando localizar uma das suas mensageiras. Eu não sei o nome dela, mas ela é loira, ela tem um sorriso lindo, covinhas atraentes, pele muito suave e... Alô? Ah, meu Deus, Hailey, você está bem? O que está fazendo? Eu estou libertando você. Não, não, eu sou presa. O quê? Eu estou atuando como presa. Estamos fazendo exercício de incorporação sentimental. É muito divertido. Devia tentar. Você está fantástica. Nele é a paixão. Eu sou o Kate. Ah, Kate. Tire-se as gachas de carro dela. Oi. Você deve ser a inveja. Sim, eu era, mas vou em frente e trocar de volta para esse dado. Senna. Senna. Senna! Bom trabalho, trabalho excelente, todo mundo. Você estava maravilhosa. Confusa, certo? Ela parecia assustada. Estava transando com ela. Seus amigos me assustaram. É. Ei, espera aí, isso aqui é de verdade. Qual é a ocasião? Eu consegui uma entrevista de emprego. Ah, não, conversou com o Bob aqui do lado. Olha, não é um emprego de guia de excursão. É um serviço de acompanhante, acredite. Não, é um trabalho de verdade, na Connolly Connolly. O que significa que vou ajudar o vovô a saudar a hipoteca da loja. Isso é maravilhoso. Eu sei. Ai, estou tão contente que alguém está tendo alguma sorte por aqui. Minha audição em Cats foi um desastre. O que aconteceu? Eu tive uma pane total. Acho que disseram que vão usar um cachorro de verdade, sei lá. Você é idiota. Eu disse sem gergelim. Ai, eu sou um idiota. Maldição, eu sou tão idiota. Tirarei eles. Você tem que se concentrar, Fred. Estamos a um passo de conseguir que o Richard saia. Eu adoro quando você fala assim. Nós só temos que tirar o dinossauro, Bertha. E colocar aquela caipira idiota. Assim que a marionete esteja infiltrada, você puxa suas cordas e sabota a Gerard. Aí vai. Você está me zoando, é? Desculpe. Maldição! Vai. Vai em frente, me bate. O que acha? Eu acho que não. Isso é uma entrevista de trabalho, não um chá de panela. Temos que fazer algumas mudanças. Já sabe o que fazer, Fred. Eu estou de olho. Viu? Mas foi um sucesso na ceia de Natal de Milden. Eu tenho certeza que foi. Mas não estamos mais em Kansas. O Clá-Rona. Ah, sim. Foi uma brincadeira. Max, as roupas, por favor. Oi. Oi. Oi, Fred. Bom dia. Você tem que ler esse aqui, Zig. Fez de novo. Eu tenho certeza que fez. Escuta, Beth. Eu acho que viu seu sobrinho lá no salão de entrada. Está errada. É, 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 sim. Olha, pensamos que ele estava morto. Sério? É, ele, ele, ele está no salão de entrada. E tem um pequeno presente para sua tia, Beth. Ah, que dia feliz. Venha dar um presente para a mamãe. Pega leve. Tchau, tchau. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, você está linda. Dá uma gotinha, o que você acha? Agora só temos que trabalhar aqui. Alex. Ei, armário, pra mim? Desculpa, velho. Tchau, tchau. Cuidarei pra que cortem as tiras do Zig pra você. Oi? Ai, 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 ai. Não desastre. É, escove bem. Precisamos de camadas. A quente de Nova York. Não é divertido. Extensões. Esses tomarão você, meu bem. De um cabelo não, para um cabelo sim. É, escove bem. É, escove bem. Nós podemos fazer isso. É, escove bem. É, escove bem. É, escove bem. Eu estava trabalhando o baile três anos seguidos. E eu tomava conta das gincanas e de todas as decorações. Impressionante. Maravilhoso. É, deve ter sido divertido. Muito divertido. Ok, associação de Harvard, de aluno. Ótimo. Muito bem, ótimo. Ah, isso é ótimo. O que mais? O que mais? Sim, algo mais? Algum outro tipo de emprego? Um trabalho de verão. Eu já trabalhei de temporária no balcão de devoluções de uma grande loja no Valor. Ah, tá bom. Temporária, isso é maravilhoso. Bolsa de Valores. Ah, isso mesmo que eu estava pensando. Prontinho. É o que precisamos. Eu acho que terminamos. Ah, eu só... Eu quero muito te agradecer, Debra. Obrigada, Fred, por tudo que vocês estão fazendo. Eu me sinto tão abençoada. Nós também. Fred, você leva isso para o Richard? Sim. Tudo bem. Nossa, você pega muito o segundo lugar. Ah, estou ciente disso. O vovô diz que o segundo lugar é melhor do que nenhum lugar. É isso que ele diz. O bom e velho vovô. Que sabedoria. Ok. Vamos ver. Você está bem? Sim. Confiante? Tudo bem. Agora vai em frente, garota. Você está ótima. Pegue esse emprego, vai. Eu vou. Corta. Taylor, como está? Neryl, pega aí. Philip, aproveite. Desculpa. Eu vou chamar a manutenção, pegar um novo carrinho. Com licença. Oi? O que está fazendo? Me seguindo? Não, nem um pouco. Eu prefiro o termo vigiando. Nossa, você está ótima. Mas os saltos devem ser de matar na bicicleta, não é? Na verdade, eu tenho uma entrevista com o Richard Connelly hoje. É mesmo? O Homem de Ferro? Você se importa se eu tiver um pequeno conselho? Na reunião com o Homem de Ferro, só tente relaxar. Quem disse que eu estava nervosa? É só um conselho. Quando você entra lá, vá com calma. O Homem é adorável. Ele vai amar você. Não gosto de você. A empolgação em geral me irrita e a sua é impossível. Não gosto de sua escolha de perfume ou o grau no qual ele é aplicado. Deve mergulhar uma piscina disso. E esse sorriso equino nos insulta a ambos. O que há de errado com seus dentes? São muito brancos. Parecem desenhos feitos por um artista. Mas existem elementos de seu currículo que acham interessante. E senhora Greggen Stanch? Greggen Stanch, senhor. Diz aqui que trabalhou na Bolsa de Valores. Só pelo verão. Você quer me falar sobre isso ou devo esperar sua biografia, senhor? Me desculpe. O horário era terrível. Mas eu ouvi que era pior no estoque. Eu não estou certo de que estamos falando sobre a mesma coisa, mas não importa. Em qualquer outro dia, esta reunião seria um recorde de desperdício de tempo, mas esse não é. Estou sob uma pressão tremenda da diretoria por causa do negócio de uma marina. E acabei de perder a minha assistente de muito tempo, Beth, que era altamente competente, mas pessoalmente irritante. Então preciso de alguém agora mesmo. Então significa que conseguiu o trabalho? Se você vai trabalhar para mim, tem que aprender a ler as entrelinhas. Sim. Eu consegui o emprego. Sim. Certo. Sem pulos. Sem pulos. Pare com isso. Quer parar? Saia agora. Mas eu consegui o trabalho. Retorne amanhã. Vá. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu consegui o emprego. Isso é incrível. Eu estou tão orgulhosa de você. Quando vai ter o dinheiro do aluguel? Logo. Eu estou tão animada. Sabe de uma coisa? Isso é motivo para uma celebração. Eu tenho guardado isso aqui. Aqui vamos nós. Não me diga que essas são as mãos do Billy. Não. Não, não. Você não tem permissão para deixar esse idiota arruinar a sua diversão. É melhor você dar a volta por cima. Alô? Oi, Kate. É o Ben. Ben? Quem é Ben? Shhh. Como conseguiu o meu telefone? Ah, o Gary do Recursos Humanos deu para mim. Então, ele simplesmente dá um número para as pessoas na correspondência? Aquele Ben que morava do outro lado da rua? Não. Confie em mim. Não é tão fácil. Eu devo uma massagem para o cara. Mas diz aí, como é que foi com o Homem de Ferro hoje? Espera um segundo. Ben Franklin? Não. Alô? Ei, neném. Me diga tudo sobre você e o velho Billy no dia dos namorados. Oi, vovô. Espera só um segundinho, tá? Ben Affleck. Não, não. Ben. Oi. Eu preciso ir, mas eu te vejo no trabalho. Ah, então conseguiu o emprego? Bende o cachorro. Não. Conseguiu o emprego. Adivinha só. Eu consegui o emprego. Quer dizer que você vai ficar por aí? Sim. É uma empresa grande e eu vou ter a minha mesa. O velho Bill teve alguma coisa a ver com isso? O Billy foi uma inspiração. O Billy é um babaca. A Hayley falou oi. Oi. Dê a ela um grande abraço por mim, ok? Darei. Te vejo mais tarde. Tchau. Eu te amo, vovô. Tchau. Ele é? Breve Cat e Billy. Bom dia. Meu Deus, minha mesa. O que aconteceu? Nós fomos roubados. Por que você não chamou a polícia? Você chamou a polícia? Sempre chame a polícia. Essa é a primeira coisa que você faz. Alô? O que? Seus arquivos foram relacionados e identificados por cores. Espere um pouco. Ah, não. Você fez isso? De propósito? Sim. Esses são meus arquivos. É meu sistema. Um sistema que funcionava. Eu vou ter que te matar. Suas coisas empilhadas eram um sistema? Eu fui muito legal e lhe dei um emprego. E agora eu não consigo achar nada. Está feliz? Senhor. O que? A chave para a organização é administrar o caos. Você é um biscoito da sorte? Não me toque novamente. Eu não consigo achar nada. Isso é contraintuitivo. Minha cabeça está girando. Meu estômago está batendo. Perigo. Perigo. Eu fiz enroladinhos. Graças a Deus. Porque três anos de trabalho desceram pelo ralo. Mas tudo vai ficar bem porque você fez enroladinhos. Eu fui sarcástico. Mas não se preocupe com isso agora. Você vai e eu cuidarei de tudo. Eu farei tudo melhor. Eu não quis. Ah, Deus. Você não quis fazer nada. É só uma boa menina com dentes demais. Dentes demais? Mas eu só queria ajudar. Saia! Tá bom. Criança boba. Ah, assim é melhor. Isto pode ser arrumado. Está sendo arrumado. Hum, boa salsicha, boa massa. Oi, senhorita Gregor Stitch. Boa escalada, hein? Você foi de mensageira para a executiva sem nem parar na correspondência. Nada mal. Apenas sorte, eu acho. Muito bom. Ei, por que estava usando um capacete no outro dia? Ah, eu entrego o correio lá embaixo também. E eles, às vezes, me fazem usar um capacete quando eu tenho que ir por alguma construção. Por quê? Não me diga que o cara não estará lá. Eu não gosto de... Ah, eu falo com você depois. Por que não conserta esse problema? Divirta-se com ele. Parece que ele está de bom humor. O que me importa se ao fim de semana ele tem com a filha? Diga ele para não se sentir certo a próxima vez. Tem um jeito de levá-lo para aquela casa venda. Consigo arquivo o Perry, descubra quem era no telefone e que eu vou despedir. Está tendo dificuldade com cliente, senhor? Saia! Senhor Connolly, em Mindem temos um ditado. Não, Deus. Se quer colocar a galinha na gaiola, precisa seguir os pintinhos primeiro. Realmente é um biscoito da sorte. E se em vez de olhar para a filha como um obstáculo para o senhor Perry, olharmos para ela como uma oportunidade para fechar o negócio? Estou ouvindo? Uma festa para Amber Perry. Traga os filhos também. O senhor Perry vai amar. Então, enquanto estão dentro, mostrando a ele a casa à venda, eu vou estar fora, dando a filha dele uma velha festa à moda de Mindem. Que maravilha que você pôde salvar o Richard de perder uma conta tão grande. Só espero conseguir fazer tudo até lá. Não se preocupe. Fred e eu vamos fazer de tudo para que a sua festa seja um sucesso maravilhoso. Não vamos, Fred. Maravilhoso. Aqui está. Estamos fazendo uma festa. É para um novo cliente. Obrigado, Ben. De nada. Boa pontaria. Oi, obrigado. Eu faço isso faz tempo. Obrigado, Ben. De nada. Já pensou em sair da correspondência? Obrigada, Ben. Deixar a correspondência? Por quê? Sem reunião, sem trabalho nos fins de semana, sem pressão. Então, você não me deve um jantar por salvar sua vida com aquele shiatsu? Boa tentativa. Na verdade, eu tenho um trabalho no sábado. Se você quiser me ajudar... É? Não é um encontro. Olha, me desculpe. Eu não sabia que conversar com novos empregados era descrição do seu trabalho. Eu não sabia que meu trabalho tinha uma descrição, senhor. Indo em frente, então. Esse não é um jeito de agir, vamos? Sim, senhor. Rotei essa buzina. Castelo da Amber. Oi, papai. Olá, docinho. Está se divertindo, Amber? Ah, sou doida e luta a mente. O senhor quer chupar um sorvetinho? Parabéns. Isso é fantástico. Obrigada, senhor Perry. Agora, se me derem licença, eu tenho uma casa para olhar. A Amber nem sabe que o pai dela está trabalhando. Eu vou para a casa da vovó. Dois chapéuzinhos vermelhos. Eu não devia ficar conversando com um estranho. Ai, que história maravilhosa. Quem quer milkshake? Ah, crianças, milkshake de energia. Bem gostoso. Aí vai. Estejam com energia, crianças. Vamos lá. Calma, tem pra todo mundo. Bom trabalho. Tente também. Você é bonita o suficiente para eu comer. E eu acho que eu vou... Mas que droga é essa? Intervalo. O que pensa que está fazendo? Papai, eu estou fazendo pula-pula. Socorro, me tira daqui. Amber, Amber, é você? Espera, eu estou entrando. Isso, vamos beber tudo, hein, criançada. Isso, vamos beber. Não, 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 peraí. Batam na bota, não, enfim. Na bota. Ai, mas que animação, hein? Está sentindo animação? Está sentindo? Precisamos de alguns pais aqui. Tente, vem. Vem, me ajuda aqui. Ai, eu estou meio ocupado. São bombinhas. São bombinhas. Pode acender, dispensada. Doce. Não, não é doce. É fogo. Ruiz. Amber? Amber? O quê? Onde está minha garantia? Em nome de Deus, o que está acontecendo? Você é Robert Perry? Sim, mas parece que sua festa saiu um pouco de controle. Eu posso garantir que eu não... O senhor tem o direito de ficar calado. Nós, por outro lado, temos o direito de permanecer sexy. Mas o que está acontecendo aqui? É porque... Amber? Por que vocês... O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus. Eles estão tirando a roupa. O que é isso? Parem com isso. Parem agora mesmo. Por favor. Não olhem. Não olhem. Não olhem. Cachem os olhos. Cachem os olhos. Por favor. Chega. Basta. Onde está minha filha? Não, papai. Eu quero ficar. Eu gostei dos homens que tiram a roupa. Esquece isso, filha. Eu sinto muito, Sr. Connolly. Não seja tolo. Está tudo bem. Você não ouviu? Ela gostou dos homens que tiraram a roupa. Olha, você cometeu um engano. E eu também. Ligue o carro. Sim, senhor. Não, é minha culpa, Sr. Connolly. Não cometeu nenhum engano. Sim, um. Contratei você. Quer dizer que... Eu estou despedida. Leia as entrelinhas, Sra. Gregor Stitch. Bom, se isso não foi o encontro, não posso esperar para um de verdade. Ei, não foi sua culpa. Só não foi feita para isso. Só não foi feita para isso? Parece muito o tipo de coisa que alguém diria quando estivesse se demitindo. Eu não posso me demitir. Fui despedida. Ele despediu você? Bom, olha, eu não esperaria que um detalhe técnico assim pudesse parar alguém como o Kate Gregor Stitch. Se você entrar lá, olhar bem nos olhos dele e não aceitar não como resposta, acho que pode conseguir o trabalho de volta. Eu acho que consegue. Ok, homem? Comprei. Sr. Conor, quero o meu emprego de volta. E eu quero jogar nos Yankees. Eu prometo, não vai acontecer novamente. Eu sei que não vai acontecer novamente. Essa é a beleza da palavra demitido. Tá bom. Você é uma boa garota. Realmente é. Mas são negócios. Nós perdemos uma grande conta. Não posso deixar uma coisa assim acontecer de novo. Não agora. Eu não aceito não como resposta. Eu admiro a sua persistência. Vou chamar a segurança. Ei, ei, ei! Olha, de uma forma ou de outra, o senhor vai me ouvir. Meu tataravô, Gregory Gregor Stitch, ela vem. Construiu sua loja com as próprias mãos. Um mês depois, um tornado veio e derrubou a coisa inteira. Eu acho que li sobre isso. Isso fez com que ele parasse? Não fez. Fiquei arrepiado. Ele reconstruiu a loja, abriu e ela está de pé até hoje. Você realmente disse Gregory Gregor Stitch? Isso mesmo. Lembre-se de quando você teve seu primeiro grande trabalho. O senhor já cometeu algum engano? O senhor já sentiu que merecia uma segunda chance? Oh, Deus. 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 Esta é a conta das torres norueguesas. E uma segunda chance oficial. Vai. Obrigada, senhor Connelly. Não se arrependerá. Tá bom, tá bom. O que quero que eu faça com isso? Arquivo, copio, reviso? Na verdade, quero que seja a babá. Do arquivo? Dos noruegueses. Olha, eu não tenho tempo para explicar isso agora. Estão se reunindo amanhã à noite para revisar o contrato. Espero assiná-lo. O negócio é o seguinte. Preciso de alguém para acompanhá-los e ter certeza que eles se divertirão. Você é perfeita para isso, porque acabei de lembrar que fala noruegues. No seu currículo diz que fala noruegues fluente, não é? Essa é a minha garota. Vai lá, vai se sair bem. Já estou contente com a sua volta. É. Debra, eu não falo noruegues. Shhh, é claro que você não fala. Por que você pôs o meu currículo? Foi para o seu próprio bem. Salvou o seu emprego, não salvou? Mas é uma mentira. Bom, olhe, você chama de mentira. Eu chamo de meia-verdade. Que parte é verdade? Bem, você fala, não é? Debra, desculpa, mas de onde eu venho, uma mentira é uma mentira. Vamos ver o lado positivo das coisas. Que isso? Eu sabia que o estresse do seu avô estava passando a propriedade da sua loja. Eu acabei de perceber que se possuísse o prédio, podia aliviá-lo no aluguel. Eu, eu não posso acreditar. Olha, agora mesmo, seu foco devia estar em sua carreira. E eu digo isso, como sua mentora e amiga. Obrigada. Obrigada. E a respeito dessa coisa norueguesa, não preocupe a sua linda cabecinha. Eu vou dar um jeito em tudo. Tá bom. Fred, tem certeza que é habitual usar essa roupa? Ah, sim. Escute, eu procurei na net os hábitos e costumes da Noruega. E, para eles, isso é totalmente normal. Tá bom. Estão vindo. Fred, eles são padres. Oh, quem são eles? Não diga. Escute, relaxa. Repita depois de mim. Good talk. Good talk. Good talk. Good talk. Bem-vindas a Nova York. Bem-vindas a Nova York. Vocês são todas feias e... suas mulheres fedem a peixe. O que é que ela disse? Eu não sei nada. Eu não entendi. Ela disse que sou uma cita de mim. Fred. Está indo muito bem. Por favor, mantenha a compostura. Good talk. Good talk. Oi, nossa. Eu estou tão feliz que você está aqui. Por acaso, fala norueguês? Não, eu não falo. E, aparentemente, você também não. Tem ideia do que disse a estes cavalheiros? Ela é um insulto, as nossas mulheres. Ela é cetendo peixe. Imbecil. Imbecil. Não, não, não. Não é isso que eu quis dizer. Me ajuda. Desculpa, eu estou sem ideias. E se a gente levar eles para tomar cerveja? Cerveja? Aqui está. Gostaria de saber se é correto eles fazerem isso. Sim. Está chegando. Calma. Fala baixo. Ei, como é em norueguês um trabalho bem feito? Esqueça, eles assinaram o acordo e uma opção para mais quatro anos. Parabéns, Sr. Itagrager State. Não acredito. Minha dor. Escritora do Sr. Connelly. Pelo amor de Deus. Enviarei agora mesmo. Katie. Katie. Eu não acho o arquivo com a Ken Bush. O Sr. Driftwood está vindo às três. Estupida. Obrigado. Estava na minha frente o tempo todo. Casa comigo. Casa. Estou em cima. E aí? Eu não acho. Eu quero que você tenha medo. Eu não acho. 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 Está pronto, Sr. Schwartzman. O homem não quer um enroladinho. Você daria ao homem um enroladinho? Eu amo essas coisas. Vamos levar. Nosso lema está aqui. Uma salchicha em cada massa. O escritório do Sr. Conner. Com licença, Sr. Nietzsche. Desculpe. Obrigada pelo almoço, Sr. Conner. Estava tão bom. De nada, Kate. Mas você mereceu. Está indo muito bem. Saúde. O Sr. está bem? Esse negócio que tenho trabalhado, há tanta agitação nisso. É meu trabalho, mas não posso dizer nada a você sobre isso. É o segredo mais guardado na companhia. Ninguém sabe. O projeto da Marina? Você mencionou isso no escritório, Sr. Não sabia que era um segredo. Não sabia que era um segredo? Acho que não. Estou travado com isso. Precisava de um ouvido amigo. Pode confiar em mim. A chave para este negócio é a rocha. Rocha? Na verdade, é uma formação rochosa, mas é muito mais complicado. Por isso estou contente que esteja nisso. Explicarei mais tarde. Capitão Oscar, frutos do mar. Kate. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. O que foi agora? O Sr. Connelly acabou de me pedir para fazer parte do projeto da Marina. Oh. Mas isso é uma notícia fantástica. Eu tenho muitas ideias, mas estou tendo problemas com a formação rochosa. E tenho uma reunião com os investidores em dois dias. Adivinhe isso. Acontece que... Geologia Marinha é meio que um passatempo meu. Então eu posso dar uma olhadinha no arquivo. E nós podemos fazer um curso intensivo. Eu não acho que eu deveria mostrar para qualquer um. Mas eu só vou dar uma espiadinha hoje à noite. E devolvo para você amanhã, logo cedo. Tá? Projeto Marina Confidencial. Tá legal. Muito obrigada. O que é isso? O prazer é tudo... meu. Oi, Kate. Sou eu, Ben. Eu estava na vizinhança e pensei em... passar e... a gente podia fazer uma coisa um pouco mais legal. Eu... percebi você me encarando no escritório. Ouvi dizer que você tem... uma queda por caras da correspondência. O Aldo estava ocupado, então pensei... só tente e fique frio. Tá bom? Eu espero que ela esteja em casa. Ben? Você quer entrar? É, isso seria ótimo. Obrigado. E aí, como se sente? Nossa... Isso foi... incrível. Então foi sua primeira pizza de Nova York? Foi. Posso te perguntar uma coisa? Manda. Eu estava me perguntando se eu poderia... desabotar minhas calças. Eu... estou para estourar. Eu acho que esta é uma grande ideia. Eu vou me juntar a você. Tá bom. É, vamos sincronizar. Tá bom. No três. Um... Dois... Três. Uau. Ai, cara. Isso é muito melhor. Foi uma grande ideia. Eu pensei que ia ter que ir pra casa. Ai, meu Deus. Eu amo essa música. Eu amo essa música. Eu amo essa música. Você... Sua... Está mostrando sua calcinha. Desculpa. O senhor trabalha por meios misteriosos, não é? Muito bem. Vamos dançar. Ah, não. Eu não danço. Mas obrigado. Ah, sim. Você dança. Não, eu realmente não danço. Esta noite você dança. Tenho um machucado de futebol da escola. Estourei o músculo. Vamos dançar por mim. Por mim, por favor, por favor. Eu realmente... Olha, eu realmente não danço. É a minha música favorita. Tá bom. Tudo bem. Dedos aqui nos buracos do cinto. Passo pra trás. Passo. Um... Dois... Três... Passo. Um... Dois... Passo atrás. Passo. Toque. Passo atrás. Passo. Toque. Acho que peguei. Um... Dois... Três... Desculpa. É pra direita. Vamos lá. Passo pra trás. Passo. Toque. Passo pra trás. Passo. Toque. Inquilível. Passo pra trás. Passo. Toque. Tá, peguei. Vou dar uma esticadinha. Não, não. Espera. Dança comigo. Ah... A maldita música terminou. Hum... Eu tava começando a pegar o jeito. Devemos ligar pra rádio e ver se tocam de novo? Desculpa, vai. Só... Essa é uma boa música. Vamos. É muito mais o meu estilo. Sério? É. É uma lenta. Você dança muito bem, Sério. Depois eu quero aprender aquele espaço um pouquinho melhor. É... É isso aí. Você esqueceu de segurar o botão quando deu descarga? Essa deve ser a coisa mais romântica que alguém já disse pra mim. Você é só o segundo cara que eu beijo. Sério? Qual a minha colocação? Definitivamente entre os dois melhores. Isso é incrível. Eu sempre alcancei boas colocações. Surpresa? Vovô! O que está fazendo aqui? Bem, eu estava preocupado com você. Você não me ligou, então eu dirigi até aqui. O senhor dirigiu? Quem é este? Meu nome é Ben. Ben, o encanador. Ben é o encanador. Está vendo? O banheiro explodiu. Então o Ben veio para consertar o encanamento. Vá encanar, encanador. Deixa que eu levo isso, vovô. Minha querida, como vai o seu futuro marido? Ótimo. Desculpa, eu não quero interromper. Com licença, mas você está noiva? Eu estou noiva. Eu estou noiva. Nunca mencionou isso pra mim. Ela nunca mencionou isso. Bem, por que ela mencionaria, encanador Xereta? Vamos dar uma volta na cidade. Eu não comi nada o dia todo. Eu estou morrendo de fome. Grande? É isso aí. Eu também vou indo. Vou pegar mais ferramentas de encanamento. Bom te conhecer. Ele é o pior encanador que eu já vi na vida. Acho que vou despedir ele. Você espera aqui, tá? Tudo bem, eu volto logo. Ben, espera. O que foi aquilo? Eu sinto muito. Eu só ainda não tive coragem de dizer ao vovô que o Billy me largou. Você não pode entender? Ah. Eu vou chamar um encanador de verdade. Foi legal conhecer o seu avô. Obrigada pela dança. Ei. Então, onde está o Billy? O Billy? O Billy conseguiu um grande trabalho de modelo. Ele está fora da cidade. É bom. Bem, mas onde? Timbuktu. É, o Billy está em Timbuktu. Tudo bem. Você despediu o encanador? O encanador se foi. Fred? Onde está todo mundo? Por quê? Katie não leu o memorando? Sobre o quê? Sobre o quê? Há uma reunião de emergência da direção hoje. Eu aprecio o tempo que... Bom dia. O que está acontecendo? Bom, a diretoria alcançou um voto de não confidência na maneira que o Sr. Connelly cuidou do negócio da Marina. E eles decidiram dá-lo para mim. O quê? O Sr. Connelly está trabalhando neste projeto há dois anos. Sim, e percebemos que está indo a lugar nenhum. Rapidamente. Eu confio em você. E eu agradeço por isso. Bom, isso é tudo. Espere, espere, espere. Eu tenho resolvido todos os problemas aqui. E graças à sua habilidade de resolver problemas, um castelo inflável caiu na cabeça do meu filho semana passada. Sem dizer a sua desonestidade descarada. Eu não entendo. Bom, parece que... Existiam... Vários... Como é que eu vou dizer? Retoques em seu currículo. Harvard? Bolsa de valores... Fluente em vários idiomas. Aparentemente o Sr. Connelly foi negligente ao fazer seu trabalho em contratar você. Mas, Deborah, foi você que escreveu o meu... Você também devia saber que a diretoria está decidindo se vai mover uma ação legal contra você por falsidade ideológica. O Sr. Connelly ouviu nosso conselho e renunciou esta manhã. O quê? Eu sinto muito, Sr. Connelly. Eu devia ter desconfiado. Eu... Eu não sabia que a Deborah iria fazer isso comigo. Eu pensava que aquele tipo de frase que escreviam era estúpida. Não mude nunca. Mas quer saber? Não mude nunca. Mas como pode fazer isso com ele? Eu não fiz isso com ele, querida. Estraga festas. Você fez. Por favor. Você não achou muito estranho uma caipira como você, recém saída de um caminhão de nabo, conseguir um emprego como esse? Você deveria ser minha mentora. Eu diria que ensinei a você uma coisa ou outra. Não tem jeito de você sair limpa disso porque eu posso ir para a diretoria e contar tudo a ele. Contar o quê? A menos que você queira ver a loja do vovô nivelada e transformada em um shopping. Você gostaria? Você não faria isto. Eu não faria? Encare as coisas, querida. Eu estou no comando agora. Portanto, vai haver algumas mudanças por aqui. Começando com você. Richard. E aquele filho folgado dele. Qual é mesmo o nome dele, Frederick? Eu acho que ele responde pelo nome Ben. Ben? Meu Ben? O Ben que trabalha na correspondência é filho do Sr. Connelly. Oh, querida. Não me diga que ele não te contou. Então quer dizer que ele mentiu? Por que ele não diria isto para mim? Pobre moça da cidadezinha. É que é tão fácil enganar você. Mas está duro de tirar a oportunidade. Bem-vinda ao Big Apple, maninha. Tudo bem. Tudo bem. Oi. Podemos conversar. Podemos conversar? Conversar sobre o quê? Traição? Strippers? Billy 2.0? Você está certa. Eu não devia estar aqui. Não, não devia. Podemos conversar só um segundo, por favor. Você me magoou de verdade, Billy. É, tudo bem. A gente se vê por aí. Querida, olha quem eu achei aqui andando pelo corredor. Acaba de voltar de Timbuktu. O quê? Sabe, o lugar onde você... Estava trabalhando de modelo. Sabe aquele grande trabalho de modelo que conseguiu? Eu contei tudo para o vovô. Claro, claro. Eu sou meio famoso por lá. E quer saber mais? O quê? Não foi o mesmo sem a mulher que eu amo do meu lado. Ah. E a gente estava conversando agora, que seria ótimo mudar de volta para Mindem. Juntos. Agora isso é maravilhoso. Sabe, querida, me faz tão bem para o coração ver vocês dois se dando assim tão bem. Vou te dizer. De manhã nós pegaremos aquele caminhão velho e voltaremos para Mindem. E vocês podem voltar comigo. Anda, vamos logo. Eu não quero pegar trânsito. Kate. Me dá um abraço. Vai. Vai. Viu? Assim é bem melhor. A gente vai ser tão feliz juntos de novo no nosso lar. Eu e você. Como nos velhos tempos. Me dá um beijo. É melhor a gente ir. É. Eu vou pegar o resto da bagagem. Ei, garotinha. Oi, vovô. Tem certeza que é isso que você quer fazer? Sim. Eu sou incrivelmente feliz. Mas que coisa engraçada. Eu não acredito em você. Eu pensei que o Billy era o que sempre quis para mim. De um modo, sim. Como assim de um modo? Bem, no modo que ele faz você feliz, isso é tudo que eu sempre quis. Sabe, você sempre pareceu feliz com o Billy. Mas ontem à noite seu rosto disse algo um pouco diferente. Eu fiz uma pequena investigação. E ele me disse o que aconteceu entre vocês dois. E eu penso que foi uma sacanagem e baixaria o que ele fez. Quando eu vim aqui e vi você, eu não podia acreditar em quanto você cresceu. E quão feliz você parecia. Ah, que droga. Eu não acredito. Eu não falei para você não colocar seus perfumes com as minhas roupas. Derramou tudo. Digo o que fazer. Droga. Tudo bem. Vamos nessa. Tudo bem. Vem, querida. Vem. Desculpa, Billy. Essa águia tem que voar. O quê? Não! Espera aí! Ô, Kiki! E eu? Cadê essa força? Vou parar para a frente. Fecha o kit com cebola, por favor. Bom dia, cebola. Saindo. Arrõe um pouquinho mais. Cara, Luiz Ben, eu te procurei em todos os lugares. Ah, é? O que você precisa? Consertar sua privada? A Debra vai fechar um negócio enorme amanhã e você precisa me ajudar. Bom, na verdade, eu tô muito ocupado com a correspondência, sabe? Mas eu acho que você pode lidar com isso. Eu tenho fé em você. Sim, nós temos um encontro muito importante hoje. Tem uma empregada muito insatisfeita por aí. Esta mulher aqui. Não deixe ela entrar no edifício. Ela parece bonita. Muito bonita esta mulher, né? Tá vendo? Não tão bonita, tá bom? Uau! Oi, o grupo da Marina. Ótimo! Grupo grande de pessoas da Marina. Ei, espera. Pode me dar uma carona? Dou sim. O meu nome é Eric. Prazer em conhecê-lo, Eric. Você gosta da minha plataforma? Ah... Senhora O'Brien, eu gostaria de lhe apresentar no grupo da Marina. Olá, obrigada. Bem-vindos, bem-vindos. Muito obrigada. Você gosta de escovar seus dentes? Só quando eu tô nervosa. Não precisa ficar nervosa. Nós estamos completamente seguros. Bem, antes de começar a nossa apresentação, eu acho que todos tiveram a oportunidade de revisar a documentação que eu enviei. Então, há alguma pergunta ou problema? Eu tenho uma pergunta. É, seção A, artigo 4, parágrafo 3, 2. É curioso. Obrigada, Eric. Senhora, não foi nada. Acho que a cabeça está lá. Tá bom. Tchau. Ben? Senhorita Gregory Stitch? Pensei que você não fosse me ajudar. Eu não tô ajudando você. Eu tô ajudando meu pai. É só isso. Por que não me disse sobre ele? Olha, minha vida inteira ele tem tentado me pôr num terno pra ser igual a ele. E a verdade é que esse não sou eu. Você limpo fica muito bonito. Obrigado. Bom, agora que tiramos isso do caminho, tá pronta? Eu tô com tudo preparado pra você. Já tomou conta da Deborah? Sim, falei com o seu primo. Tá. Vamos fazer isso. Tá. Só ande atrás de mim. Bom dia. Ah, olha, não é o Ryan Seacrest? Uau! Sério? Bem, esse artigo é bastante complexo, mas tudo bem. Se quer saber, eu posso te contar com você. Bom dia. Bom dia. Como estão? Oi. Senhorita Gregory Stitch gostaria de apresentá-la para o grupo da Marina. Oi. Bom dia. Então, tendo coberto completamente o anexo do zoneamento de helicópteros, pela terceira vez, existe mais alguma pergunta? Alguma que não tenha nada a ver com helicópteros. Muito bem, então, vamos começar. Na área marrom, a rocha, eu acredito. Sim, sim. Que bom que levantou esse assunto, obrigada. Claro, a rocha, que tem sido um obstáculo enorme. Nós acreditamos que destruí-la com explosivos seja a melhor alternativa. Mandá-la para o inferno. Posso ficar envolvido nisso? Sim, claro. Então, imaginem como destruída. Como vocês podem ver, pelos dados que estão aí, nós temos mais de 150 unidades, começando com o preço básico de 600 mil dólares. Eu aprecio a opinião que está tentando mostrar o filho, mas você poderia me mostrar todas as figuras e números que quiser. Mas, permanece o fato de que se não tiver uma ideia inteligente, muito barata, de como livrar-se de uma rocha tão grande e gorda como aquela, nós não temos um acordo. Nós estamos atrasados no cronograma, então, por favor, chame o senhor. Senhoras e senhores, senhoras e senhores. Ok, sim. Existe um velho ditado, de onde eu venho, que diz, quando a vaca não se mexe, é melhor não tentar empurrá-la. Ela disse vaca. Eu ouvi vaca também. O truque é trabalhar com a vaca, não importando o quão teimosa ela é. Todo este tempo, nós temos abordado esta rocha como um obstáculo. Na verdade, existe outro modo de olhar para isto. Trouxe a pedra. Ah, sim, com licença. Ah. Bem, olhe como isso foi fácil. Puxa vida. Foi um saio muito grande. Não custou dinheiro de sobra, mas não é tão simples. Nós pensamos em outra coisa. Uau, olha para mim. Nós usamos a rocha e a transformamos num local de esportes radicais. Pode ser usado por visitantes e hóspedes. Alpinismo, trilhas de bicicleta, qualquer coisa. Você poderia mover isto um pouco mais para cá? Ah, sim. O que foi negativo, agora se tornou positivo. Espere, como as pessoas sobem para aquela coisa? Essa é uma pergunta muito boa, na verdade. Vocês têm a resposta? Então, como? Um bonde. Um bonde, claro. Isso seria perfeito. Um bonde. Então os gordos podem correr em volta, perder peso e ser saudáveis. Vamos voltar à rocha. Porque sabemos que isso tem sido... Com licença. Tem que ser uma marinheira para viver lá? Isto é, possuir um barco? Boa pergunta. Bom, você não tem que ser um marinheiro. Isso seria bom, sim. Porque tem a angra dos piratas desenhada. Isso aqui é só um tema. Como um parque temático. Nós gostamos de parques temáticos. Não é um grande negócio. Tem lanches. Será exigido que as pessoas usem algum tipo de tapa-ólios? Não, não. Não há verdade personagem nenhum. Escorregadores aquáticos. Eu quero fazer uma análise de custo-benefício de todos esses planos. Mas tem que ser outro livro. O que você acha? Eu gostei dessa ideia. Não, não, não. Esse aqui. Eu acho que é o outro. É helicópteros. É, esse aqui. Todo mundo. Então, Sra. Stabaton, onde conseguiu o seu M.B.A.? Você foi mal informada. Eu nem gosto de basquete. É violento. Belo penteado. Obrigada. O jogo acabou, irmã. Sua louca. Todos vocês são fraudes, não é? Eu sabia. Quem são vocês? Essa barba aí. Essa barba aí é falsa. Tira. Muito bom. Isso é extremamente importante. Muito bom. O Ben vai assumir agora, tá? É mesmo, Ben? Obrigado, Sra. Gregor Stitch. Eu vou utilizar uma ajuda visual. Sua vagabunda enganadora. Como ousa me sabotar? Bom, acho que você me ensinou alguma coisa, Deborah. Eu chamei a segurança. Entre lá, Fred. Tenta, Fred. Achei outra entrada. Não precisa gritar comigo. Kate, tá tudo bem? Eu já cuidei desta aqui. Isso aí. Obrigada, pessoal. Nós fomos bem, não fomos? Te enganamos direitinho. Saia daqui! Não tinha por que você fazer isso. Com licença, eu estou no meio de uma apresentação. Obrigada. Oi. Oi. Por favor, não ouçam este homem. Nem ele, nem ela representam esta firma. Eles enganaram vocês. Então, antes da segurança chegar... Oh, meu Deus. Mas que coisa horrível é essa? Esta é a arena de esportes radicais. Oh, é mesmo? Isso é maravilhoso. Porque talvez essa porcaria funcione em Milwaukee, mas não aqui, na velha Big Apple. Eu sou de Milwaukee. E gosto muito dessa ideia. É engenhoso e funciona. É melhor do que nós esperávamos. Isso é extremamente importante. E por isso, vou dar a eles um contrato. Você vai? Sim, por que não? Eu gostei disso. Oh, não, 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 não. Você deve estar brincando. Não, isso é loucura. Você não pode levá-los a sério, porque ela é só uma piranha de cidadezinha caipira que não serve pra nada. Sabe, dona, em nossa companhia, nós temos um nome para alguém como você. Uma pessoa ruim. Um pouco mais forte que isso. Uma pessoa verdadeiramente ruim. Por que não vai mais fundo? Pode cutucar. Vaca. Esta é a palavra. Muito bom. Na busca. Bravo. Muito bom. Você conseguiu desta vez. Talvez estejam certos. Eu vou olhar mais de perto esta pequena criação. Por favor, não tome nisso. Olhe só pra isso. Sabe, é tão adorável. É tão adorável. Uau. Sabe, olhando melhor, é só... Ups. Eu fiz isso. O que é isso? Não faça isso. Não, não faça isso. Isso. Graças a Deus, eles chegaram. Esta mulher está invadindo... Não, não, não. É um engano. Esperem. Não, não. Eu... Nossa. Pela mãe do guarda. O que estão fazendo com ela, minha rainha? Tirem suas mãos de cima dela. E ele bate como uma menina. Malditos macacos sujos. Louie, Donovan, tirem ela daqui. Não, eu sou a presidente da empresa. Eu sou a presidente. Não, não. Eu nunca gostei dela. Este foi um dia divertido. Agora, vocês, nós temos um negócio ou o quê? Na verdade, acho que conheço alguém que merece fechar este negócio muito mais do que eu. E, por acaso, ele vai vir do teto? É oficial. Parabéns e obrigado. O prazer é todo meu, querido. Você tem um bom pessoal trabalhando aqui. Nós temos. E alguns não tão bons. Alguns não tão bons. Eles falam muito alto. Eu gosto alto. Claro que gosta. Chefe, quer champanhe? Não, champanhe me deixa rabugenta. Aqui está o uísque no meu escritório. O uísque me deixa brincalhona. Para o meu escritório? É ali embaixo, à esquerda. Ah, nossa. Bom, você fez um ótimo trabalho. É sério. Você merece um pouco de crédito também. Obrigado. Eu quase esqueci uma coisa muito importante. Isto é, a propriedade da loja em Mindem. Meu presente para você. Com grande gratidão e afeto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Conner. De nada. Você fez um ótimo trabalho. Obrigada. E você também foi muito bem. Obrigado. De nada. Dá um abraço nele. Não, não, não vai dar. Isso é... Dá um abraço. Um dia eu farei você, Sr. Conner. A gente não... Abraça. Tudo bem. Obrigado. Quer saber? Obrigado novamente. Ele é um grande sujeito. É. Ele não é nada mal. Você também não é nada mal. É, eu acho melhor limpar tudo isso aqui. Desculpa, eu... Você deve estar ocupada, né? É, festa no escritório do Connelly. É, quase esqueci. Puxa, aquela kit é demais, né? É, nem me diga. Segura o elevador. Obrigada. Qual o problema agora? Nada, eu não quero falar sobre isso. Está tudo bem. Nada, hein? Lá no Brooklyn, nós tínhamos um ditado. Não seja idiota. Busque a garota. Ela tem um noivo. Ela não tem um noivo, seu idiota. Ele voltou para Oklahoma. Ela mesma me disse. Ela está livre como um pássaro. Está brincando? Vá buscá-la, por favor. Ela está esperando por você. Você sabe que ela está. Você acha? Põe o braço em volta dela e não largue. Obrigado, pai. É, gente. Eu posso resolver isso mais tarde para você. Tudo bem. Siga o seu coração. Não, desculpa. Ei, você viu uma moça loira, covinhas, atraente? Ali, ó. É? Espera. Ah, espera aí, Kent. Ah, me empresta isso, cara. Não, eu tô precisando, é sério. Valeu, hein? Aí, cara. Ei, Kent! Cuidado. Ei, espera aí. Kent! Kent! Para aí! Kent! Kent, para! Você tem que parar. Ben, o que tá acontecendo? Precisa parar. Encosta aí, eu tenho que falar com você, por favor, é sério. Você não ouviu, encosta. O moço, eu não posso parar aqui, tá tudo em obra. Ei, para, senhor. Ben, cuidado, encosta. Ben! Cuidado, cuidado. Ben, não! Espera, toma cuidado. Eu disse para esforçar. Oh, meu Deus, você tá bem? Ah, tô ótimo. Fantástico. Fica aí, eu vou descer. Eu sinto muito sobre o que aconteceu, mas eu pensei que tivesse voltado com o seu noivo, porque eu ouvi vocês na rua. Não, 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 eu tava dizendo adeus. Eu mandei ele de volta pra mim, Ben. Então, e agora, senhorita Gregor Stitch? Eu tava pensando em ficar nesse buraco um pouco mais. É? E fazendo o que? Leia as entrelinhas, senhor Connelly. Eu vou descer. Eu estava errada, eu estava errada, porque você é uma maravilhosa, sim. Eu te conto o quanto eu me esqueço, o seu sorriso. Eu te conto o que eu estava bem. Bem, não é jeito, não é jeito, não é jeito, não é jeito. Você vai adorar me ter como sua amava chefe. Agora vá lá e coloque as minhas pessoinhas do lado da tigela de balas. Ei, tome cuidado, isso é muito caro. Bom, sabe, você pode sempre me disciplinar. Fred, você está tentando me deixar esse trabalho, porque está funcionando. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.